E agora nós vamos ao vivo, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, saber como que estão as coisas por lá, quais são os destaques de hoje. E olha quem está comigo aqui nesta sexta-feira, Karina Anunciato. Que prazer conversar com você hoje, minha amiga. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Mari. Bom dia a todas as três lagunas. Prazer é sempre meu de poder participar aqui contigo, com Israel, do TVC Agora. E a gente vem trazendo, é claro, os destaques aqui de Campo Grande, viu? Pode começar aí com as informações. Passa diariamente nas suas demandas, na sua rotina, que é conseguir resticar o orçamento e optar pelos combustíveis, né? Muitas vezes mais baratos ou aquele mais viável para o consumo. Então, além da pesquisa de preços, né? Entre os postos de combustíveis, o consumidor também precisa ficar atento sobre a escolha do produto diante da diferença de valores. A Agência Nacional do Petróleo divulgou a relação de preços de combustíveis das capitais do país no mês de maio. Campo Grande tem alguns menores valores quando comparada a outras capitais. Mas a realidade para o consumidor é de que, independente do combustível, o gasto mensual para abastecer ainda continua alto. Hoje, o preço médio da gasolina comum é de R$ 5,55 nas bombas de Campo Grande. O diesel é de R$ 5,84. Por isso, muitos consumidores têm apostado no etanol, que pode ser encontrado variando entre R$ 3,39 a R$ 3,69. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista, de derivados de petróleo e lubrificantes de Mato Grosso do Sul, Edson Lazzarotto, explicou que o momento certo para abastecer com o etanol é quando o valor do combustível custar até 70% do valor da gasolina. Fica a dica aí, inclusive, para o consumidor também, em qualquer lugar, fazer essa aposta e fazer essa continha também para decidir qual combustível mais viável. Mari? Tá certo, Karina. É isso mesmo. Agora, já que a gente teve a sorte de nos encontrar aqui, estando perto, mas longe ao mesmo tempo, como que está o tempo aí na nossa capital? Aqui em Traslagoas hoje começou friozinho de manhã e agora já está aquele calor normal aqui da nossa cidade. Como que está aí em Campo Grande, Karina? É, Mari. Olha, a gente que usa bastante a voz, né? Eu já estou sentindo desde ontem um pouquinho mais de dificuldade aí respiratória, com a garganta até um pouco seca, porque a umidade de manhã de manhã por aqui já começa a apresentar alguma baixa, né? Especialmente porque a gente já está aí alguns que tem chuva. E a temperatura por aqui está alta, viu? 29 graus. Agora é 11 horas aqui em Campo Grande. E a gente está enfrentando exatamente, viu? Esse calor que começa fresquinho. O dia começa fresquinho, típico de outono, mas ao longo do dia vai produzindo, né? Aquele calorzinho até chegar ao seu pico. E agora, neste momento, estamos com 29 graus. Hoje eu tive sanguinha curta, mas no todo dia eu estava, inclusive, até com bola alta. Fio, Mari.